Nós temos aqui dois transmissores, dois rádio controle, aí a gente tem aqui um com a bateria do modelo novo, com a bateria maior e um mais antiguinho, que é de um cliente nosso, com a bateria do modelo antigo, a bateria menor. Ambos estão carregados, vou mostrar para você aqui, coloca aqui no voltinho outro dele, tensão na bateria, 39.02, 01, outro aqui também, pelo menos procedimento, tensão na bateria, praticamente igual, 38, 82, 81, praticamente igual. Então nós vamos fazer o teste aqui de transmissão, então eu vou ter indicativo aqui, que o LED vai estar aceso, vou fazer um teste de transmissão, para a gente ver qual dos dois vai durar mais. Vou marcar a hora direitinho, de cada um, e quanto tempo eles vão durar ligados. Pronto, agora é 8h50 da manhã, dia 9 de novembro de 2021, vamos fazer um teste aqui. Liguei aqui, liguei aqui o rádio controle, aqui tem a bateria menor, liguei o outro também. Vou deixar ambos no teste, o que ele vai indicar para nós? O ledzinho verde dele aqui, de ambos está aceso. Vou deixar ambos no teste aí, de transmissão, 8h50 da manhã, e vou monitorando de hora em hora, quanto tempo eles vão permanecer ligados, né? Quanto tempo que eles vão durar aí, esses dois equipamentos ligados, quem vai durar mais? Esse é o teste da nova bateria, né? Comparando a nova com a antiga. A hora de agora é 11h42, permanece aí os dois controles remotos, né? Os dois controles remotos ligados, tem a bateria menorzinha, né? Do modelo antigo, e o que tem a bateria maiorzinha, do modelo novo. A resistência deles aí está ok, de todos os dois, funcionando perfeitamente, né? E ainda segue no teste. Aproximadamente aí, acredito que duas horas de teste, os dois ligados, ok, todos os dois aí, bacaninha. Vamos deixar mais um pouco, vamos ver até que horas que eles vão suportar ligados, e qual vai ser o tempo de cada bateria, né? Se uma vai durar, por exemplo, 3 horas, o outro 4 horas. Continuamos aí na análise de tempo de resistência, né? Durabilidade aí das baterias. Agora é 15 horas, né? Pode ver aí que o rádio desligou. O LED está apagado. O nosso teste é um teste na real. É um teste na real. Por isso que a gente está usando aqui um rádio já usado, né? Um rádio de um cliente fazendo um teste na real. Entendeu? Porque aplicar um rádio novo, tudo novo, é muito simples. Mas, a gente tem que fazer um teste com o equipamento novo e o equipamento usado. 15 horas, ficou desde 8h50 da manhã ligado, sem fazer nenhum movimento, sem desligar, sem nada, né? O tempo todo no teste. Então, a bateria também, né? É um núcleo melhor. É uma bateria de boa eficiência. Desde 8h50 da manhã ligado, que é o da bateria menor. É um rádio de um cliente nosso. Está aqui. Exclusivamente para teste. E esse aqui, a gente tem um rádio novo. Desde 8h50 da manhã, já com a bateria nova ligado. Também em teste. Ele está suportando bem aí as condições de uso, né? A durabilidade, de fato, dessa bateria aqui. Mesmo que ela seja nova, como ela é maior, é uma bateria melhor. É uma bateria que aguenta mais tempo, né? Tem mais durabilidade, tem mais carga, aguenta mais tempo ligado. Então, vamos seguir aí, mantendo o teste para ver quantas horas máximas, quantas horas máximas aí que essa bateria vai resistir ligada. Vou fazer um teste com o voltímetro, desse controle aqui. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Tensão da bateria. Ela já está bem fraquinha já. Pode ver que ela está caindo. 3376, ela está na hora de carregar. A bateria que já arriou já. Essa aqui, por enquanto, eu não vou mexer. Vamos deixar para ver o tempo máximo que essa bateria resiste ligada. 18 horas e 5 minutos da noite. O rádio controle, que foi ligado às 8h50 da manhã, permanece ligado. Não foi feito nada com ele. Ele permanece ligado, como indica aqui, o LED verde na sua lateral, né? O LED do ON. E com a nova bateria, né? Ele suportou muito mais. A durabilidade é muito grande. E pode ver que ele não desligou. Então, ele foi um dia inteiro com uma bateria. Resultado excelente. Excelente mesmo. Então, as novas baterias veio para ficar. É um super resultado. Essa bateriazinha maior aqui. Excelente mesmo. Vamos ver quanto ela tem de carga? Vamos ver aqui. E o teste é na real. Estou um pouquinho com a mão suja, que eu estava mexendo em outras coisas, né? Aí, ó. Ela ainda nem está no ponto de carregar. Quando ela dá 3400, que é a hora de carregar. Então, suportou legal aí o teste. Excelente as novas baterias. Ela traz um resultado bem mais satisfatório. Lembrando que a outra, do outro rádio controle. Ela desligou as 15 horas. Agora, é 18 horas, né? Deve ser 18h06, 18h07. Aquele tempo que eu estou gravando o vídeo aqui. Ainda está ligado. Com a carga boa ainda. Então, a antiga bateria já era boa. Mas a nova bateria, ela é muito melhor. Ela é maior também, né? Um super resultado aí. É super aprovado isso daí. Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.